eu sei que o meu maior inimigo habita em mim, esse é o diabo, o tema da mensagem, o diabo, o meu adversário, esta carne aqui, é o meu pior inimigo, dentro desta carne, no meu coração, no teu coração, no coração de Paulo, você leu o que ele disse inicialmente, quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal que está em mim, isto é, na minha carne, se eu não vigiar com as minhas atitudes, amanhã eu serei um escândalo para você, o mesmo que prega com ousadia e com intensidade, caiu no homossexualismo, caiu no adultério ou caiu roubando, e aí, e aí, aqui não tem mais desculpas, e aí, terei eu humildade para você aceitar ou não e dizer, eu errei, eu dei lugar a minha carne, é o diabo que me rodeia, eu não fui prudente e vigilante, não respeitei a mulher que eu amava, não respeitei você como meu amigo que me ouve, e não respeitei a vida que Deus me deu, e também fracassado, não vou colocar alívio em diabo nenhum, porque ele nunca existiu, é história que contaram, é errado para prender os crentes dentro da igreja, crentes tem medo de diabo, começa por dizer que se não der o dízimo, quem é que vai? quem é que vai? hein? esse devorador é como nós ensinamos, na verdade que era um gafanhoto, ou ele diz que é um demônio dentuço? demônio que vai na geladeira, come tudo, Deus me livre, rapaz, quando o pastor falava, que se eu não desse dízimo, o demônio ia na minha casa comer tudinho, e eu com medo de ficar sem meu cuscuz com ovo de manhã, meu amado, está amarrado satanás, eu estava o dízimo tudinho, três anos depois o pastor estava com o maior carrão lá na porta, pô pastor, meu carro é um gol cara, de vez em quando eu tenho que empurrar na rua aí, pô, o senhor comprou um carro novo, obreiro é digno do salário, não é Geraldo? é, mas eu também sou pastor aqui, Geraldo, o obreiro é o presidente, se não é o presidente, quando você abriu uma igreja para você, aí fui eu, minha bíblia é surrada debaixo do braço, porque a igreja é nossa, mas quando você sai, a igreja é só do pastor, você contribui para a casa do senhor, quando você precisa a casa do senhor, é só a casa do pastor e da família dele, aí você que está me ouvindo pelo Itó, toma vergonha na cara cara, para de ficar dando dinheiro para esses caras, para de ficar sendo escravo de homens, e Deus quer isso de você, Deus quer que você tenha uma vida livre cara, que você vigie com a sua natureza humana, porque ela está cheia dessas coisas aí, olha o que que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19, já estou terminando já, olha aí, olha aí, não senhor, hoje é rabada com batata e agrião e pimenta, a matar esses vermes todinho no meu coração aí, essas coisas ruins, leia, 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 ora, as obras do satanás, como não, quem falou não hein, vai, ó, quem falou não hein, vai ficar na disciplina, quem foi que falou aí, foi você meu comparsa? dá nem para botar disciplina cara meu comparsa, ora, as obras da carne e não do diabo, elas são conhecidas, pelo menos aqui, que se estuda a palavra, elas são conhecidas, e são? prostituição, é pombazira ou é obra da carne? então não vou fazer, se é obra da carne, depende de mim não fazer, se ali fosse o diabo, ele bota, porque eles dizem assim, essa mulher é prostituta, sabe quem fez ela ser prostituta? quem? o diabo, e essa outra aqui, e esse outro aqui, esse aqui é homossexual, sabe quem fez ele ser homossexual? o Zé Pilintra, cuidado hein pastor, cuidado que eu estou orando para um Zé Pilintra entrar na vida do senhor, pastor, ah queria cara, senhor em nome de Jesus pai, senhor eu sei que tu me ouve, faz para um Zé Pilintra entrar na vida de um pastor desse aí cara, a hora que ele gritar lá, terra, o Zé Pilintra entrar ele, terra e eu quero ver cara, eu quero, senhor, em nome de Jesus pai, eu te suprigo de joelho, envia uma pombagira lá naquele local envia um Exu, não passou, desce pai, quando ele grita terra, ele fala terra ora, as obras da carne são conhecidas meu irmão, e são prostituição, impureza, lacília, versículo 20, versículo 20, tem um 20 idolatria, olha lá, olha lá, olha lá, a feitiçaria, é a obra do diabo dos demônios, olha a minha carne geral, eu quero que você me explica cara, o cara nunca me viu, nunca te viu, nunca me viu, só sabe do meu Facebook todo, do meu Instagram, do meu WhatsApp, da minha conta de luz que chega, eu vejo alguém indo lá, vendo o endereço, eu entrei dentro da igreja, o cara revelou meu CPF, você não sabia o que é que é não? Não, é o demônio que trabalha na Receita Federal, mas crente ama Maurício, esse negócio de revelou o CPF, o cara, aqui tem Deus, olha gente, se revelou o teu CPF, aí é que não tem Deus, porque Deus não é fofoqueiro, então Deus vai ver quanto você ganha, fala, olha aqui o Pedro, olha, ganha no mil quatrocentos e doze, não é o Pedro? Vou contar para o pastor, tu vai ter que dar dez por cento para ele, casarão lá em Realengue, Pedro, sai fora cara, diz que feitiçaria é obra da carne, lá no tempo de Moisés tinha dois lá, chamava-se Janes e Jambres, a carne tem o poder da feitiçaria, meu irmão, e dentro, em cima dos púlpitos, em vez de ter pastor, está cheio de feiticeiro, é só você sair de lá, que ele diz que Deus vai soltar a mão, que Deus vai tratar com você, e os feiticeiros já aparecem logo, quando você chega é tapinho nas costas, Jesus te ama, tem obra na sua vida, vem cá, essa é a casa de Deus, você chegou na família da fé, aqui é o lugar que Deus te merece, errou, o pau quebra, a próxima pregação em cima de você, é que tem um escarnudo aqui, é que vontade de botar um espelho, né cara, olha para dentro do espelho, tira o espelho aqui, não pastor, é o senhor, o carnudo aqui é o senhor, que usa o problema dos outros para atacar os crentes que não discordam de você, quem discorda de mim, se torna meu aliado, me faz crescer, quem me mostra que eu estou o contrário, não está contra mim, está me auxiliando a mostrar aquilo que eu preciso enxergar para pregar aos outros, mostra que eu estou o contrário, que eu subo aqui domingo e vem, e desfaço tudo isso, agora se é uma verdade, pelo amor de Deus, aceite, e mude a sua vida, você está 30 anos no lugar, quem só melhorou de vida, foi os pastores tomando o seu dinheiro, nós não queremos o teu dinheiro, nós estamos aqui atrás do teu bolso, você participou aqui de um café, de um evento, as pessoas contribuíram aqui para pagar uma ave, um remédio para o irmão que está com a receita lá atrás, fizeram isso de forma voluntária, dois minutos só, tratando desse assunto e acabou, a igreja 40 minutos falando de dinheiro, a igreja só vive no vermelho, a igreja está sempre devendo, ameaça velada que vai fechar se você não der, e que tem mais, eles tem um agente que vai na tua casa, chamado devorador para comer o que é teu, para comer o que é meu, já basta a minha fome? já basta o Miguel, hoje não está aí, você vê que eu estou até mais, você vê que eu estou até orando para o Exu pegar um pastor, você vê que a unção foi até de melhor, não foi Miguel, não está aí, versículo 21, inveja, olha lá, bebedices, é obra da carne, não tem nada a ver com demônio, grotonaria, olha o demônio grutão, esse, meu irmão, não, não, deixa eu falar desse demônio, cara, mas o Miguel tem esse demônio, tem cara, ele está me ouvindo aí, como o Miguel tem um demônio da grotonaria no estômago desse cara, meu irmão, que não é possível, cara, ô Dantas, cara eu não sei, eu falei, cara, o que você tem você tem um liquidificador desgraçado ó, diz aí o Sam Bate, ó olha, com todo respeito a esposa dele rapaz, esse cara tem um liquidificador daquele de moer açaí, cara não chama vocês vão se arrepender não, se eu estou falando a verdade eles estão falando na frente dele e do Miguel esses caras tem esse negócio aí, eles comem muito mesmo, cara meu Deus do céu, mas para onde vai tanta comida cara não, não dá não então, grotonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito do qual eu já vos declaro, como já outrora vos prevenir que não herdarão o reino de Deus, o que das coisas praticam vou parar 5 minutos agora